Olá, eu sou a Marília, e eu vim aqui contar para vocês sobre o arquivo da Casa do Povo. Eu faço a programação desse espaço e faço a curadoria também desse espaço, e vim aqui apresentar para vocês um pouco o que é a casa e que arquivo é esse. A Casa do Povo é um centro cultural no Bom Retiro, fundado em 1946 pela comunidade judaica que chegou aqui fugida da guerra. Entre os muitos poucos objetos que eles puderam trazer na mala foram livros, e esses livros são o coração do arquivo da Casa do Povo. A Casa do Povo foi feita não só para ser um centro cultural e um centro de memória, mas para ser um monumento vivo, que digamos, é um jeito de combinar essas duas coisas. Então, esses judeus que chegaram aqui fugidos da Segunda Guerra Mundial, ao invés de fazerem um monumento onde eles iam uma vez por ano deixar uma flor e de alguma maneira se lamentar pelo Holocausto, eles fizeram um lugar onde a memória deveria ser sempre ativada para evitar que voltassem a acontecer regimes fascistas, governos autoritários, e essa repressão que eles sofreram e motivo pelo qual eles fugiram da Europa. Então, a Casa do Povo surgiu assim, como um monumento vivo antifascista. E esses livros que eles trouxeram nas malas eram livros das suas bibliotecas pessoais, e bibliotecas pessoais quase todas na língua íris. Essa língua é uma língua falada principalmente pelos judeus da Europa Oriental, e os judeus da Europa Oriental compunham o que era chamado de Yiddishland. Yiddishland não era um país, mas, ao contrário, era algo que tinha costumes comuns, uma cultura comum e uma língua comum, e que permeava as fronteiras oficiais dos países. E aí, quando esses livros foram trazidos para cá, a Casa do Povo abrigou eles, porque as pessoas justamente não tinham a biblioteca, então elas doavam os seus livros para a Casa do Povo formar uma grande biblioteca, e esse é o primeiro acervo que a Casa do Povo teve quando ela foi fundada. Depois disso, muitos outros acervos foram sendo adicionados, porque a Casa acolheu uma escola, a Casa acolheu um teatro, que até hoje existe no subsolo, que é o Teatro Itaíbe, a Casa acolheu um jornal, que foi um jornal muito importante para o período, chamava de voz, a Casa foi um centro muito importante contra a ditadura, então a Casa, hoje em dia, ela tem muitos acervos. Mas, para o Abrir de Código, a gente quer focar no nosso acervo Yiddish, por ser esse coração da Casa do Povo. E também porque a gente se pergunta, como pensar um arquivo de uma língua sem fronteiras? Yiddish é uma língua sem fronteiras, e, ao mesmo tempo, é uma língua que, hoje em dia, é muito pouco falada. E é um arquivo de difícil leitura, porque o Yiddish é escrito com alfabeto hebraico, mas a língua é derivada do alemão, do eslavo, enfim, é uma língua que tem similaridade com outras línguas, apesar de ter esse alfabeto em hebraico. Então, a gente tem muitas perguntas sobre esse próprio arquivo, e o que a gente gostaria de pensar é, será que a gente pode rastrear esses livros e chegar nos lugares de onde eles saíram? Esses livros que teriam virado fogueira, se eles ficaram na Europa, porque teriam sido queimados pelo nazismo? Será que a gente pode conversar com esses arquivos da Polônia, da Ucrânia, da Rússia, de onde esses livros vieram, e pensar parcerias? Como a gente faz com um arquivo que tem cada vez menos leitores? Será que a gente deveria traduzir o que tem dentro desses livros? Ou será que a gente deveria pensá-los como objetos, que ninguém mais lê, mas que são raridades? Então, essas são perguntas que a gente tem, que a gente gostaria de dividir com esses programadores e programadoras, e sempre lembrando que esse arquivo é um arquivo de resistência, que resistiu a uma guerra, e depois resistiu a uma ditadura, e que tudo que a casa faz tem muito a ver com isso. Pensar a memória como a ferramenta do presente para criar outros futuros. Então, é isso. Convido vocês a se aproximarem do arquivo da Casa do Polônia.